Oi gente, pãozinho de queijo, o melhor eu achei de todas as receitas que eu fiz, você sabe que eu sempre fico procurando a melhor receita para colocar aqui para vocês, então eu fiz dois testes e vou passar, tá bom? Antes eu quero lembrar que estamos com um grupo de apoio no Facebook, vem fazer parte junto com a gente para ter ajuda e saber várias receitas low carb, o link vai estar na descrição do vídeo. Agora também temos Twitter e Instagram, lembrando que as receitas do Instagram são diferentes da receita do canal, então você lá pode ler os ingredientes e tem o passo a passo também. Bom, vocês puderam ver aí nas fotos que nós vamos ter dois tipos, então vamos lá para saber qual foi a diferença aí de um e de outro. Ambos ficaram deliciosos e eu vou dar as dicas para vocês. Bom, o primeiro nós vamos colocar um ovo, meia xícara de mussarela ralada, meia xícara de farinha de coco, meia xícara de queijo parmesão ralado. Vamos bater isso no liquidificador até formar uma massinha. Feito isso, nós vamos tirar do liquidificador, colocar em algum recipiente, porque agora nós vamos misturar uma colher de chá de fermento em pó para bolo, tá bom? Vamos misturar isso então com as mãos, olha lá. Uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá. Bom, para vocês verem a massinha, gente, ela já ficou com uma consistência legalzinha de pão de queijo, tá bom? Diante da questão que a gente não pode usar o polvilho. Então nós vamos fazer as bolinhas e vamos colocar sobre o papel toalha, papel manteiga, perdão, e vamos levar ao forno pré-aquecido 200 graus por aproximadamente 15 minutos. Ele fica pronto bem rapidinho, então toma cuidado para não queimar o seu pãozinho de queijo. Olha ele aí assadinho, então ele fica com uma consistência perfeita de pão de queijo, como vocês podem ver, tá bom? Então essa é a primeira receita. A segunda receita, eu resolvi diminuir a quantidade de farinha de coco, tá? Porque eu ainda achei que tinha um pouco de gostinho de coco demais a outra receita. Então eu coloquei meia xícara de mussarela ralada, meia xícara de queijo ralado, um ovo, só que eu coloquei duas colheres rasas de farinha de coco e não meia xícara, como a gente havia colocado na outra receita, tá legal? A consistência assim ficou boa também, tão boa quanto a outra, tá? Então você vai tirar desse recipiente, vai pôr em outro, vai colocar uma colherzinha de café de fermento e vai amassar para misturar bem esse fermento, tá bom? Vai fazer as bolinhas do mesmo jeito, vai colocar no papel manteiga e vai levar ao forno para assar, forno médio, por aproximadamente 15 minutos também. Lembrando novamente, tenha cuidado porque ele assa muito rápido. Mas qual foi a questão desta receita? Como tinha mais quantidade de queijo e menos quantidade de farinha, ele espalhou. Eu cortei, foi tranquilo de cortar, mas assim, em questão de sabor, essa receita ficou muito mais parecida com a receita de pão de queijo de verdade. Então eu acabei preferindo esta receita do que a outra, do que a primeira. Se você quiser, pode colocar essa massinha dentro da forminha de silicone ou qualquer outra forminha untada, para ela não espalhar, tá bom? Essa é a dica. Então pessoal, resumindo, a primeira receita eu usei meia xícara de farinha de coco, na segunda eu usei só duas colheres de sopa rasa de farinha de coco, tá? Então isso fez diferença no sabor e na consistência. Eu preferi bem mais o segundo. Eu gostaria muito que você fizesse essa receita e depois viesse aqui compartilhar. Na minha opinião, foi o melhor pão de queijo low carb que eu já fiz e já comi. Se você curtiu, dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta pra me ajudar. Muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho